Vamos fazer um comparativo aqui, sem nenhuma pretensão, com quatro pedais de distorção diferentes, mas que tem uma proposta de certa forma parecida. Eu estou usando aqui uma Strato com um single no braço e depois eu vou mudar para o mini humbucker da ponte ao longo do vídeo, tá? A simulação que eu estou usando aqui de amp é um Fender Deluxe Reverb com uma caixa 4 de 12 Blackjack uma caixa Marshall, né? Então esse é o som clean. Vamos dar um zoom aqui. Então o primeiro pedal aqui é o US Dream feito pela Joio, que é baseado no Sir Riot. O segundo pedalzinho aqui chama-se Crunch Red e é baseado no Crunch Box da MI Audio. Esse daqui é um Angry Charlie versão 3, mais a chavinha do modelo do Andy Timmons, feito aqui pela Zen Effects, aqui do Brasil. E por último um JHS Angry Charlie versão 2. A primeira ideia aqui do vídeo vai ser mostrar os pedais numa configuração um pouco mais modesta, tentando obter um som de overdrive, alguma coisa numa linha de um Marshall pouco saturado, tá? Então vamos lá. Primeiro o Anger Charlie. Agora o Anger Charlie da Zen Effects. Agora o Crunch Red. E por último o U.S. Dream. Agora vamos fazer um acorde aqui para comparar. Agora vamos passar um pouco sobre as diferenças entre os pedais, tá? São todos diferentes, mas como eu falei, dá para chegar a uma proposta parecida. O Anger Charlie versão 2, original do JHS, tem dois controles de equalização, o tone e o presence. Inclusive eles são ao contrário, né? Você abre mais o som girando para cá. O Anger Charlie versão 3, feito pela Zen Effects, ele já conta com três bandas de equalização. Ele não tem o presence, porém ele tem grave, médio e agudo. Aqui na chavinha eu deixei na posição do meio para não mexer. O Crunch Red, assim como o Anger Charlie original, ele também tem tone e presence. E o U.S. Dream só tem o botão de tone, ok? Agora vamos deixar todos eles em uma configuração, vamos dizer assim, normal. Que é como geralmente eles são usados. E agora vamos mudar aqui para o captador da ponte, tá? Vamos fazer um riffzinho aqui. E agora vamos fazer um riffzinho aqui. Bom, tá com uma pequena variaçãozinha de volume, porque cada um tem um volume distinto. E agora eu vou trabalhar as particularidades de cada um dos pedais de maneira bem rapidinha. Então eu voltei para o captador aqui do braço. Single. Vamos mostrar primeiro lá o U.S. Dream. Bom, primeiramente o U.S. Dream tem um bom nível de grave, né? E de ganho. Mas aparentemente ele não tem tanto ganho quanto esses outros três aqui, tá? É uma proposta um pouco diferente. Talvez a curva de equalização seja um pouco diferente, né? O Crunch Red já é bem mais aberto, então a gente tem que tomar cuidado com o Tone Presence. O Crunch Red já é bem mais aberto, então a gente tem que tomar cuidado com o Tone Presence. Então quando a gente diminui o ganho, tem que aumentar o brilho, né? Vamos voltar aqui para o captador do braço. Eu achei que o Crunch Red limpa bem, ele é um pedal que funciona como um overdrive. E aí, na proposta mais raiguinha mesmo? Vamos lá. O Angry Charlie versão 3, feito pelas NFX, já tem a proposta de ter três bandas de equalização. Então dá para shapear bem aqui, né? Vou ligar um delay para fazer um solo. Então ele tem mais grave, né? Mas ele não tem tanto brilho quanto os outros, né? Pela proposta dele. Vamos fazer aquele riffzinho novamente do Red Hot. Vê se ele rola. Ele já fica muito fechado, né? Como pouco ganho. A proposta realmente é trabalhar com ganho. E por último, vamos mostrar aqui o Angry Charlie versão 2 da JHS. Vamos fazer também aquele riff lá. Vamos fazer também aquele riff lá. Vamos fazer também aquele riff lá. Aumentando o ganho. Tirando um pouquinho do Press. E indo ali para o captador da ponte. Vamos ligar o delay. Bom, esse aí foi o teste. Só para mostrar aí esses quatro pedais de distorção e como que eles se comportam. Vamos lá. Obrigado.